Olá, eu sou Paulo Alcântara, gestor cultural, professor de História da Arte, eu tenho 51 anos de idade. Sobre a peça O Anjo Negro, de Nelson Rodrigues, eu tive a honra de desempenhar o papel do protagonista, que se relaciona com Virgínia. Nessa época eu tinha 18 anos aproximadamente, foi um curso livre, eu não levei avante, mas foi ali que de repente eu decidi que iria trabalhar com a arte. Sobre racismo, o nosso racismo é muito velado, porque ele é estrutural. Você é educado a ter determinados cargos, determinadas funções, e você não consegue perceber quando você está sendo discriminado. Durante o período da faculdade, muitos amigos que eu com foco para estudo, e eu tive mais afinidade com aqueles que iam para a Baderna, para a Zoeira, os riquinhos. E uma outra amiga de faculdade, também negra, ela fez a seguinte pergunta, por que você anda com eles? Por que você não estuda de verdade? Aí eu disse, eu gosto de zoar com eles, eles são meus amigos. Ela disse, não, não são. Eles serão seus amigos e chamarem você para almoçar com a família deles, dentro da casa deles. Então, para a Baderna, não são seus amigos, não. Eu trabalho em algumas escolas particulares e eu percebo que eu sou a cota. Eu sou o único professor negro. Em todas as escolas que eu trabalho, eu sou o único negro. Então, eu percebo que nós somos uma cota sim, a gente não tem que aceitar essa cota não. As pessoas tentam consertar o racismo utilizando uma frase que é inaceitável. Eu não sou racista, eu já namorei uma pessoa preta. Não, eu não sou racista, você está aqui trabalhando com a gente. Mas não é isso. O racismo e o sistema é tão perverso que faz com que alguns negros tentem questionar um direito adquirido, que são as cotas para as universidades. Não, eu não preciso de cota porque eu não sou burro. Não é isso. É um momento de reparação. Se você conseguir estudar a história e ver que desde essa suposta abolição fictícia, nós não tivemos direitos igualitários. E por isso permanecemos sempre à margem, fora da sociedade. O racismo estrutural é aquele que você está sempre lutando, lutando, mas não chega a chefia, a não ser que seja por cargos públicos. Você está sempre estudando e estudando, mas não está nos melhores colégios, nas melhores empresas e dificilmente atingindo uma gestão. Porque você tem que ser duplamente, triplamente qualificado. Muito mais do que todos os outros colegas. Porque são filhos, são funcionários indicados, ou são estratégias políticas ao qual o seu pai não pertenceu, porque você é o primeiro que alcançou o nível universitário. Você é o primeiro que, de repente, conseguiu superar a qualidade de vida dos seus pais. Então, no que diz respeito a esse médico, eu posso afirmar que fui palmiteiro. Fui palmiteiro até os meus 29 anos de idade. Eu só me relacionava com pessoas de pele clara, porque eu queria embranquecer a família. Isso é uma coisa muito comum, pelo menos nos anos, até os anos de 1990. As brincadeiras. Qual é, preto? Fala mais preto! E aí, diz eu! E aí, você quer fazer como Chica da Silva, que embranqueceu a cara para tentar entrar na igreja. Mesmo assim, não entrou. E aí, você lembra dos jogadores com pó de arroz na cara. E aí, você lembra dos MCs, dos funkeiros, ou de tantos outros artistas. Nós temos até um rei incluído que nunca teve um relacionamento com uma mulher negra. Então, no momento em que você precisa melhorar, que você está numa boa, que você pode dar uma condição a alguém igual a ti, você procura fugir desse lugar, porque você se relacionando com uma pessoa clara, você está, aparentemente, se embranquecendo. Alisando o cabelo, usando lentes de contato, afinando o nariz. Esse é o meu depoimento.